Olá pessoal, eu sou a Val Gomes. Hoje vou fazer com vocês o passo a passo deste lindo puxa-saco em forma de um peixe. Ele tem aqui no rabinho do peixe uma abertura para puxarmos os saquinhos, as barbatanas do peixe e a cabecinha do nosso peixe onde nós depositamos os nossos saquinhos. Na primeira parte, nós vamos fazer a cabecinha do peixe. O comprimento total entre a cabeça do peixe até o rabo, eu tenho uma medida aproximada de 58 cm. A medida aproximada na extensão do meu ponto, somente da cabeça do meu peixe, é de 10 cm, ok? Não da alcinha, somente da cabecinha do meu peixe. Desde já, pessoal, eu quero contar com o seu like, com o seu joinha, o seu gostei. Você que já é inscrito, quero pedir que você compartilhe com as suas amigas, se você gostar desse passo a passo, para dar uma forcinha para o meu canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, e ao inscrever-se, não esqueça de clicar no sininho para que você seja notificado de todas as novidades postadas no meu canal. Eu vou fazer o meu puxa-saco com o barroco num tom azul, se você quiser fazer da mesma cor, 94, 82, ok? E com o barbante barroco natural. Mas, você pode escolher as cores da sua preferência, ou uma linha mais fina, se você preferir também um trabalho mais delicado. Nós vamos iniciar com o barbante cru, fazendo um cordão de 48 correntinhas. Faço um ponto inicial, mais 48 correntinhas. Nós vamos unir agora, formando um anel. A agulha, pessoal, é opcional. Com o barroco, geralmente, trabalhamos com a agulha 3,5. Mas, tudo vai depender da extensão do seu ponto. Se ele for muito alargado, você pode trabalhar com a agulha número 3, pra ficar um pouquinho mais apertadinho. Se for muito apertado, você também pode trabalhar com a agulha número 4. Com o cordão virado com as correntinhas para mim, é muito importante que o seu cordão não fique assim, tá, pessoal? Torcido. Então, nós vamos vir aqui no início, ó, e deixar exatamente iguais os dois lados, ó, virados para mim. Vou introduzir, não no ponto inicial. Na primeira correntinha, a minha agulha, laçada, passada, ó, na minha corrente, fazendo um ponto baixíssimo, Então, unindo aqui, esta carreira de correntes, formando um círculo ou um anel, como você preferir. Vamos subir, nesse mesmo lugar, três correntes, já formando um ponto alto. Uma, duas, três. Nós vamos seguir fazendo um ponto alto para cada corrente, já prendendo a ponta que sobrou aqui. Então, laçada, vou para a próxima corrente, faço um ponto alto. Laçada, na próxima, um ponto alto. Vou fazer um total de 20 pontos altos, sendo para cada corrente, um ponto alto. Você observa que eu estou trabalhando, prendendo a minha ponta, e vai ficando um acabamento perfeito para facilitar, no final do nosso trabalho, não ficar muitos arremates. E também, pessoal, é muito importante você observar isso aqui, ó, que as suas correntinhas fiquem no direito pra você, ok? Aí, você vai fazendo e vai contando pra não passar e ter que desmanchar. Completados os 20 pontos altos, eu subo uma, duas, três correntes. Ó, viro, laçada na agulha, venho no segundo ponto alto, faço ponto alto sobre ponto alto. Vou trabalhar sobre cada um dos meus pontos altos da carreira anterior, um ponto alto... Ficando, novamente, com um total de 20 pontos altos. E é muito importante observar, pessoal, sempre no finalzinho, o último ponto alto. Laçada na agulha, olha, na terceira corrente, introduzo... E faço o ponto alto. Então, a cada carreira, você confere se você ficou com os 20 pontos altos, pra ver se você não esqueceu o último pontinho aqui, ok? Subo três correntes, viro... Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, totalizando, no final da carreira, 20 pontos altos. Fiquei com um total de quatro carreiras. Com 20 pontos altos sobre pontos altos, ok? Agora, subo uma, duas, três correntes, formando meu primeiro ponto alto, viro... E aqui, ó, no topo do meu ponto alto, onde eu fiz as três correntes, introduzo a minha agulha no topo do meu primeiro ponto alto. Faço mais um ponto alto, ficando agora no início, no primeiro ponto alto, com dois pontos altos. Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Como fizemos nas carreiras anteriores. A única diferença é que nesta carreira, eu tenho um aumento no início, e vou fazer um aumento aqui no último ponto alto. Ficando nesta carreira com 22 pontos altos. No último ponto alto, faço um ponto alto, e no mesmo lugarzinho, mais um ponto alto. Subo três correntes, formando meu primeiro ponto alto. Viro, sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, até o final da carreira, totalizando para mim, 22 pontos altos. Agora, nós vamos fazer a última carreira. Então, subo uma, duas, três correntes, viro... E no mesmo ponto alto, faço mais um ponto alto. Formando agora, no início, novamente, um aumento. Vou para o próximo ponto alto, sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto alto, vamos fazer um aumento, ficando nesta carreira, um total de 24 pontos altos. Então, só para relembrar, pessoal, nós iniciamos com um cordão de 48 correntes, fizemos a união com um ponto baixíssimo. Depois, fizemos um total de 20 pontos altos, sendo um ponto alto para cada correntinha. A seguir, fiz mais três carreira, com um total de 20 pontos altos, totalizando quatro carreiras de 20 pontos altos. Na quinta carreira, nós fizemos, no início, um aumento, e no final, um aumento, totalizando 22 pontos altos na carreira. A sexta carreira, eu não fiz aumento, eu fiz apenas ponto alto sobre ponto alto. E na sétima e última carreira, eu fiz um aumento no início, ponto alto sobre ponto alto, cheguei no último ponto alto, faço mais um ponto alto, formando meu segundo aumento, totalizando 24 pontos altos na carreira, ok? Nós vamos fazer duas pecinhas exatamente iguais a essa. Então, a primeira pecinha, você vai chegar no final, cortar e arrematar o seu fio, como eu fiz aqui. Eu já estou com a minha pecinha pronta e arrematado o meu fio, ok? Na segunda pecinha, você não vai cortar o seu fio, porque nós vamos dar continuidade, agora, fazendo a união das duas peças. Com as duas pecinhas no direito, é muito importante que as suas peças estejam, pessoal, olha, exatamente iguais. Aí, você vê certinho qual é o direito das suas pecinhas, pra não ficar diferente uma da outra, olha. Então, as correntinhas tem que ficar assim, ó, no direito, ok? Então, nós vamos pegar aqui, ó, avesso com avesso, ó, fazendo isso aqui, ó, ok? Vamos aqui, no primeiro ponto alto da minha pecinha, na terceira corrente, introduz a minha agulha, laço e faço um ponto baixíssimo, ok? Agora, eu vou contornar a minha pecinha em pontos baixos. Aonde parei aqui, nós vamos virar a pecinha nesta posição. Se você for destra, você procura a posição que você se ajeita melhor pra fazer os seus pontos baixos nos primeiros pontos altos, que agora se transformaram em alcinhas, para nós fazermos os pontos baixos, ok? Se eu for trabalhar assim, pessoal, como estou, o direito do meu ponto baixo, olha, vai ficar para o avesso da minha peça. Então, por isso que é importante você se ajeitar aí, para que o direito fique com o direito da sua pecinha. Venho aqui no primeiro ponto alto e faço dois pontos baixos. Pulo para o próximo ponto alto, faço dois pontos baixos. Sigo fazendo dois pontos baixos em cada ponto alto, olha, que está de travessado, formando alcinhas para mim. Temos sete carreiras em pontos altos, portanto, vamos ficar com quatorze pontos baixos. Aqui no topo do ponto alto, pessoal, do primeiro ponto, faço um ponto baixo. Sigo fazendo, para cada corrente, um ponto baixo. É importante que a sua alcinha de correntes esteja virada com o direito pra você. Então, vou na primeira corrente, faço um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Ficou assim a minha alcinha de corrente preenchidas com pontos baixos. Estou na última correntinha, faço um ponto baixo. Agora, aqui também, no topo do meu primeiro ponto alto, faço um ponto baixo, como fizemos do outro lado. Ok? Se no seu caso tiver sobrado aqui, ó, como sobrou o meu, uma pontinha... Você já aproveita pra ir prendendo essa ponta pra diminuir os arremates. Venho aqui no primeiro ponto alto, faço dois pontos baixos. Pulo para o próximo, dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos. Sigo fazendo dois pontos baixos em cada ponto alto. Que tenham como alcinhas nas carreiras. Estou no meu último ponto alto. Faço dois pontos baixos. E finalizo aqui com um ponto baixíssimo, ok? Aí, corto e arremato o meu fio. Deixa eu mostrar pra você como que ficou a nossa pecinha acabada nas laterais e na alcinha. Agora, nós vamos unir as nossas duas peças avesso com avesso e vamos fazer na outra pecinha o mesmo que fizemos na peça anterior. Vamos trabalhar desta forma. Você vai pegar a posição que você se ajeita melhor, caso você seja a destra, ok? Desde que o direito fique voltado pra você e as duas pecinhas agora fiquem avesso com avesso. Vou fazer um nozinho aqui no início. Introduz a minha agulha, pessoal, olha. No topo do meu ponto alto, avesso com avesso, eu vou vir aqui, ó, aonde eu finalizei, no topo do meu ponto alto. Laçada, faço um ponto baixíssimo. Ficando assim a segunda união, ok? Olha. Então, você observa que eu estou com as duas laterais, as duas alcinhas no direito. Vou vir aqui no meu primeiro ponto alto e faço dois pontos baixos, como iniciamos na outra pecinha. Vou seguir fazendo em cada ponto alto dois pontos baixos. Ficando um total de quatorze pontos baixos, sendo dois pontos baixos em cada alcinha. Olha. Como fizemos na outra pecinha, ok? Então, agora é só seguir fazendo, pessoal, como eu expliquei pra vocês aqui. Lembrando que quando chegar aqui no topo, eu faço um ponto baixo. Sigo fazendo para cada corrente um ponto baixo. E quando chegar novamente aqui no topo um ponto baixo, vira a minha pecinha e sigo fazendo dois pontos baixos para cada ponto alto. Eu vou fazer os meus pontos baixos e volto para finalizarmos. Cheguei no meu último ponto alto, fiz dois pontos baixos. Aqui no topo, faço um ponto baixíssimo. E encerro aqui, ó, no primeiro ponto que nós fizemos com um ponto baixíssimo. Olha como ficou o acabamento final. Aí, vou cortar e arrematar o meu fio. Olha, pessoal, os arremates serão feitos todos no avesso, para não ficarem aparecendo do lado direito, ok? Então, feito isto, é só você fazer o acabamento no avesso. Puxa o seu fio para trás. Você pode fazer o acabamento da forma que você já está acostumado a fazer. Uns gostam de só passar os pontos para trás, entre as linhas, outros já gostam de dividir assim, ó. Seis fios, três e três, olha. E fazer três nozinhos aqui, para ficar mais firme, né? Não ter mesmo o perigo de soltar na lavagem. Se você preferir, você pode fazer também... Desta forma. Aí, é só trazer entre os fios, olha. Se tiver dificuldade, puxe com uma agulha um número menor, para facilitar para você. Corte a sobra do fio. Se preferir, pode colar as pontinhas que ficam aqui com a cola universal. E está pronta a cabecinha do nosso peixe, ok? Olha, as duas alcinhas têm que ficar exatamente iguais. Ó. A parte aqui embaixo, como ficou a união. Nas laterais, olha, o avesso da nossa peça, ficou como se fosse uma sacolinha. Olha que legal o efeito. E lembrando que aqui, ó, as alcinhas não podem estar viradas, tá? Você observa que as minhas duas estão no direito. Isso que é muito importante no seu trabalho. O olhinho, você pode fazer ou com aquelas bolinhas, os olhinhos já comprados, nos armarinhos têm, ou com botões. O tamanho é opcional. Você escolhe o tamanho que você desejar. Exemplo. Eu tenho um botãozinho, eu vou centralizar ele mais ou menos onde eu acho que seria o olhinho do meu peixe. E aqui, se você for utilizar o botão, você pode preencher com uma linha branca pra ficar o olhinho do peixe, como eu fiz aqui, olha. Nesta outra pecinha, que eu fiz com o botão, tá, pessoal? Mas você pode já comprar o olhinho pronto, que é baratinho, né? Aí, você vem e faz a colagem com a cola universal. Esta é a primeira parte do nosso puxa-saco em forma de peixe. E se você gostou, por favor, não deixe de dar o seu joinha, o seu like, compartilhe com as suas amigas, né? Você que já é inscrito e você que ainda não se inscreveu, se inscreva pra que você possa ser notificado de todas as novidades postadas no meu canal. E ao inscrever-se, pessoal, não esqueça de clicar no sininho, ok? Desde já, meu muito obrigado e até o próximo videoaula.